A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2017 nesta quinta-feira, 2 de março. De acordo com a Receita Federal, deverá declarar neste ano os contribuintes que recebiam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado, quando somou R$ 28.123,91, relativa ao ano base de 2015, embora a tabela do Imposto de Renda não tenha sido corrigida em 2016. Todos os anos, neste mês de março e abril, nós temos essa obrigação para cumprir com o Físico Federal. Aliás, é o tipo de imposto que mexe com o país inteiro, rico, pobre, aquele que ganha pouco, ganha muito, aquele que adquire patrimônio. é a declaração, o próprio nome está dizendo, você se declara para o Físico tudo aquilo que você tem de valores e de bens. Tem o programa que você pode baixar, tem a declaração pré-preenchida pela Receita, que já funciona, já o ano passado, retrasado, que facilita muito. Algumas coisas, eles querem alguma novidade, por exemplo, no caso de filho menor de 14 anos, a pessoa que tem esses filhos e tem alguma coisa desse filho ele vai declarar a escola do filho, às vezes tem uma poupança em nome do filho, às vezes tem qualquer informação que o Imposto de Renda queira saber que está em nome do dependente, ele está obrigado a ter o CPF, ou menor, acima de 14 anos para cima. O programa da Receita Federal já pode ser baixado através de um link disponível na própria página. O portal também está disponibilizando um campo de perguntas mais frequentes, onde o contribuinte pode tirar suas dúvidas na hora de fazer a declaração. Quando você, primeira coisa, existe um perguntão, existem perguntas e respostas, tem uma infinidade de perguntas e respostas, que a pessoa que for fazer a declaração de renda dele, tiver dúvida, ele entra nessas perguntas e respostas, ou no perguntão, 95% dos casos nossos, você consegue informação oficial deles. Então, aquilo que você estiver buscando é essa informação. A sugestão que a gente dá é que guarde esse documento, tire uma cópia e põe junto com a declaração naquilo que você preencheu com dúvida. No mínimo, você tem um álibi, você tem um documento, você tem onde dizer que você não fez da sua cabeça, você fez em função de uma orientação da receita. O prazo para enviar a declaração vai até as 23 horas e 59 minutos, no dia 28 de abril. Mas o contabilista orienta, não deixe tudo para a última hora. Normalmente, o pessoal, eu vou falar brasileiro, porque eu nunca vivi fora do Brasil. O brasileiro, se eu tenho prazo até 28, por que eu tenho que correr antes? Só que ele não é o único que pensa assim. E todas as vezes que você vai deixando mais para o fim, a tendência de uma quantidade de pessoas ir enchendo, lotando, sobrecarregando o sistema da receita. Pode ocorrer, por uma falha do sistema ou por excesso de informação, ele sair do ar e até aquele minuto que você está declarando, você não passar a sua declaração. Tem gente de todo tipo. Tem o afobadinho, tem o preocupado, tem o relaxado, tem o tranquilo demais da conta. Eu acho que isso aí que faz a vida da gente ser um pouco diferente. Nada é igual. Nada, não tem monotonia, não tem rotina que te canse. Então, para cada um é cada um. Você tem que encarar, no nosso caso aqui, em torno de 250 maneiras diferentes de encarar as coisas.